Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje eu trago a resenha desses dois produtinhos e o que eu achei, qual a textura deles, qual foi o efeito deles na minha pele, então tá imperdível, fica aqui comigo, tá bom? Se você ainda não tá inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa o sininho ativado pra que vocês recebam todas as novidades em primeira mão. Se você puder, já dá o seu like logo no começo, que isso ajuda muito o canal a crescer e a divulgação do canal também. E aproveita e vai lá no Instagram e se inscreve no arroba Karina Amor e que tem sempre novidades pra vocês por lá. Então, sem mais delongas, William, pode rodar a vinheta. Muito bom, pessoal. Hoje eu vim trazer pra vocês esses dois produtinhos que eu já estou testando há mais ou menos um mês e meio. Como vocês sabem, quem já me acompanha há um tempinho maior no canal, tudo que é a parte de skincare, eu gosto de testar por mais ou menos 28 dias, há um mês e pouquinho, pra que eu tenha uma resposta, pelo menos mínima, pra eu poder estar dando as minhas impressões pra vocês. A gente sabe, né, que a renovação celular, o processo de renovação celular, leva em média 28 dias pra acontecer, né? Então, pelo menos pra eu ter uma impressão inicial do produto, eu tenho que testar ele por esses 28 dias ou até um pouquinho mais de preferência. Então, vamos às resenhas. Este aqui, eu vou começar com ele, ó, tá quase acabando, não sei se dá pra vocês verem, tá aqui, ó. Ele é o hidratante antioxidante da Salve. Ele é um hidratante que tem nanovitamina C a 10% e mais 5 antioxidantes, que são a nanovitamina C, né, a 10%, a vitamina E, o resveratrol, a niacinamida e a cafeína. E ainda tem um potente hidratante, que é o ácido hialurônico próprio da Salve, que tem baixíssimo peso molecular. Então, ele consegue penetrar melhor na pele, repondo o ácido hialurônico que nós perdemos. Então, ele vai ajudar muito na hidratação. O que que a marca comenta sobre o produto? Ele é um serum gel multifuncional. Então, quando a gente lê serum gel, a gente já imagina que ele vai ter uma textura de serum, que é aquela textura um pouquinho mais fluida, não tão de creme, né, e ele é um serum gel. Então, ele vai ser bem sequinho, não vai ter aquela emoliência de um creme. Como ele é um gel, ele vai ser rapidamente absorvido pela pele. Quando eu leio, é o que eu imagino. Depois, a gente vai ver se ele se amarca com um disco, com a descrição do produto. O que ele faz? Diz que é hipoalergênico, testado oftalmologicamente, então você pode passar na região dos olhos e dermatologicamente. Não comedogênico, ou seja, não causa erupções cutâneas do tipo acne e etc. Sem testes e sem ingredientes de origem animal. Então, ele é vegano e cruelty free. E a embalagem é 100% reciclável. Gente, a Salve, ela é muito preocupada em todos esses detalhes. É por isso que eu adoro essa marca, tá? O que eu sinto, gente? Agora eu vou falar a minha impressão. O que eu senti desse hidratante? Se você tem a pele oleosa, você está perdendo o seu tempo se você não conhece isso daqui. Gente, ele é um hidratante muito levinho, tá? Então, quando a marca diz que ele é um serum gel multifuncional, realmente ele é um serum gel. Eu vou pôr aqui pra vocês verem a textura dele no meu... Ó, olha só. Ó, vocês veem? Ele não é líquido, mas ele também tem essa textura gel, ó. Que é um gelzinho, mas ao mesmo tempo um serum, tá? Ele tem ali uma emoliência. Ai, não posso perder, gente. Vamos aproveitar. Vou passar aqui. Então, ele tem essa textura, gente, e ele é muito fluido. Quando a gente passa, a gente sente, assim, aquela refrescância, né? Rapidamente a gente sente aquela refrescância, né? Porque ele é aquela textura de gel. E logo ele seca. E ele seca, gente. E some na pele. Some, tá? Eu que tenho a pele agora, como eu disse pra vocês, de tanto fazer o skincare, manter a rotina, tudo certinho. Ó, minha pele que era de mista nessa região de zona T, no verão até oleosa nessa região de zona T, e nessa região pra normal, ela está ficando uma pele normal, meio que como um todo, graças a Deus, né? Então, pra mim, a pele que é normal, até em dias frios, levemente seca, ele não é suficiente pra hidratar a minha pele do jeito que eu acho que ela necessita. Então, eu ainda acabo complementando a hidratação desse antioxidante com um creminho hidratante mais comum em gel, como esse, por exemplo, aqui, ó, que é um gel hidratante facial da LF Pro. Tem resenha no canal, quem quiser, vai lá nas playlists que tem resenhas, tá bom? Nos vídeos aqui do canal. Do hidratante, gel hidratante facial pré-maquiagem da LF Pro. Ó, então, eu passo ele e depois eu passo mais um hidratante, porque eu sinto essa necessidade, tá bom? Então, agora, pra quem tem pele mista, pra oleosa, gente, ele é o suficiente e eu sinto, sim, que ele deixa a pele sequinha, tá? Mas não é aquele seco de repuxar, é aquele seco que a minha pele, ok, ela é assim. Ela não é oleosa, ela é assim, tá? Ela é uma pele sequinha e ok. Eu percebi que a produção de sebo e oleosidade, sim, se regularizaram, mas eu também já vinha fazendo uso de outros produtos que eu não sei te dizer qual ao certo ajudou mais nisso, tá bom? Tem niacinamida, né, que a niacinamida, pra mim, a função maior da niacinamida é essa regulação da quantidade de sebo e oleosidade que a gente produz na nossa pele, principalmente zona T. Ela regula muito, tá? E mantém a nossa hidratação sem a gente perder a hidratação. Com relação à função anti-manchas, que eles comentam que é tanto a niacinamida quanto a vitamina C tem, gente, eu tenho essas duas manchas aqui, que pra quem acompanha o canal sabe que são o terror da minha vida, sou doida pra removê-las. E é muito difícil, né, porque são melanoses que eu adquiri logo após também a gestação, elas apareceram. Então, são manchas mais difíceis da gente conseguir eliminar. Então, o que eu queria mais que eliminasse, que são essas, não diminuiu em nada, tá? Mas eu já sabia disso, porque eu sei que as melanoses, elas reagem com produtos mais específicos que não esse, tá? Mas o que eu senti, essa história de uniformizar o tom da pele, sim, uniformiza o tom da pele. Eu faço uso de protetor solar sempre, fator 50, então isso também ajuda a manter a pele uniformizada. Mas eu senti que ela deu uma uniformizada na pele, eu senti que os poros diminuíram um pouquinho, tá? Não muito, mas diminuíram nesse tempo que eu utilizei. E é um produto que eu estou gostando muito. Compraria de novo? Compraria de novo. Está super aprovado, salve! Vocês estão de parabéns. Ele vem nessa embalagenzinha, cadê aqui? Eu guardei só pra mostrar pra vocês, porque geralmente eu jogo fora. Que eu acho muito fofinha, tá, gente? É uma embalagem que ele vem assim, ó, encaixadinho, ó. E você tira, e dentro tem todo um esqueminha de como você utilizar. Olha só que legal. Explicando tudinho, tudinho. Ele é sem fragrância também, tá? O pessoal que é muito alérgico, né? A fragrâncias, não tem fragrância nenhuma. Gente, ó, você passa? Não parece que você passou absolutamente nada. Isso é muito legal. Então, eu uso ele geralmente durante o dia, tá? E tem um outro produtinho que eu vou passar a utilizar junto com ele também. Não sei até hoje por que eu não usava junto. Porque eu posso usar... É que, como eles são caros, eu acabava usando esse aqui à noite, tá? Que é o hidratante firmador. Mas eu vou ver se eu começo a passar os dois juntos. Eu recebi um e-mail da Salve, onde eles dizem que consegue-se mais benefícios ainda utilizando os dois juntos. O hidratante firmador da Salve, ele é um hidratante que tem oito ácidos... Oito tipos de ácidos hialurônicos e extrato de tara, panthenol e cogumelo fulingue. O que é tudo isso? Vou ler pra vocês. Muito bom. O que ele é? É o único serum gel... Então, vejam bem. Também tem a textura de serum gel, com oito formas e três pesos diferentes de ácido hialurônico. Feito para agir em diferentes camadas da sua pele. Também conta com panthenol, cogumelo fulingue e extrato de tara. O panthenol, ele também é chamado de provitamina B5, que a gente já conhece por o seu poder de super hidratação e de suavizar a pele. O cogumelo fulingue é comum no hemisfério norte e é usado há anos e anos das mais incríveis formas de cuidados com a saúde. Aqui neste produto, ele age para aumentar a luminosidade da sua pele e estimular a firmeza da pele a longo prazo. Anotem bem, a longo prazo. Extrato de tara é a fração de polissacarídeos extraídas da semente de tara, que é um ativo responsável por, junto com o ácido hialurônico, garantir uma hidratação prolongada de até 48 horas, além de dar um efeito tensor instantâneo na pele. Conversaremos sobre isso. Muito bom. A minha impressão. Vamos falar dessa textura. Será que condiz com o que eles estão dizendo, que é um serum gel? Então, igualmente, a textura do outro é algo que a gente vai esperar que ele tenha essa textura. E é exatamente a textura que ele tem. Dá pra ver, pessoal? É muito, muito legal essa textura. É mais ou menos a mesma textura, só que ele tem um pouquinho mais de gel. Eu diria que o hidratante antioxidante, ele é um pouquinho mais pro serum. E esse aqui é um pouquinho mais pro gel por causa do ácido hialurônico, tá? Não vamos desperdiçar também, vamos passar aqui. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha sensação. Geralmente, eu uso ele à noite, tá? Porque, como eu falei, eles têm um precinho mais elevado, então, pra usar tudo junto, fica um pouquinho complicado, né? Então, eu dividia dessa maneira. Mas agora, eu acho que eu vou começar a usar os dois juntinhos pra ver qual que é o efeito deles juntos, tá bom? Mas, usando ele à noite, o que eu percebo? Eu geralmente tomo meu banhinho, né? Faço ali a aplicação do tônico, que eu costumo usar. E depois eu venho com um serum, tá? Eu aplico um serumzinho bem levinho, bem aquoso. E depois venho com ele. E o que eu sinto, gente? Esse efeito tensor imediato, que eles falam que é devido à semente de tara, né? É isso. Extrato de tara. Agora, é isso mesmo. Extrato de tara, eu sinto esse efeitozinho tensor, tá? Não é nada que eu vá olhar no espelho e falar, nossa, como eu estou esticada. Não. Mas é um efeito que eu curto, tá? Eu já, com meus 30 e poucos, eu já curto esse efeitinho, assim, de repuxar na pele. Muito legal, tá? Fora que, gente, ele é um hidratante, sim. Como eu posso dizer, ele hidrata a pele sem deixar a pele oleosa, tá? Então, vamos quebrar esse estigma. Galera da pele oleosa, eu tinha também esse estigma pela minha pele ser mista, de que hidratação era igual à oleosidade. E não é, tá? Hidratar é você devolver água pra sua pele, que perdeu água, ok? E oleosidade, a gente tá falando de óleo, de sebo, é completamente outra coisa, completamente diferente. Então, depois que eu sinto ele, eu sinto a pele hidratada, porém sequinha. E ainda repuxadinha, gente, é maravilhoso. Então, assim, eu sou suspeita pra falar dos meus 30 e pouquinhos anos pra cima. Eu preferi até este daqui por causa desse efeito repuxadinho, ok? Os efeitos de ambos, a gente vai sentir com um longo prazo maior do que 28 dias, um mês e meio. Até mesmo porque o hidratante antioxidante, ele é mais um antioxidante, que vai prevenir danos futuros à sua pele. Então, a gente vai sentir resultado daqui a 10, 15 anos, quando a gente se comparar com outras pessoas que não usavam esse tipo de produto. Que não usavam o protetor solar, principalmente, tá? Então, esse tipo de coisa é coisa que, a muito longo prazo mesmo, a gente vai sentir diferença. Então, os dois cremes, eles têm propostas, assim, um pouquinho diferentes. Esse daqui é um leve hidratante, eu diria bem leve, porque pra quem tem pele oleosa vai amar. Quem tem pele normal vai sentir necessidade de usar mais um por cima. Mas a proposta dele é ser um antioxidante, prevenir danos futuros. E este daqui, que é o hidratante firmador, ele é um hidratante que a proposta dele é hidratar muito a pele e ainda firmar a pele, você sentir esse efeito tensor. E conforme vai usando, ajudar aí que esse efeito tensor fique por mais tempo. A gente sinta a pele, assim, um pouquinho mais firme, certo? Por isso, hidratante firmador. O que eu senti? A pele tá mais firme? Isso eu acho que é muito cedo pra ainda dizer. O que eu sinto é esse efeito que eu adoro, que é imediato. A pele hidratada e essas algumas linhas mais finas, eu senti uma leve diminuição. Leve, pessoal. Tô usando há um mês e pouquinho. Ainda é pouco tempo pra gente poder falar com relação a ruguinha, as linhas de expressão e etc. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês desses dois produtos é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Ah, eu não falei pra vocês o valor, né? Com que cabeça, gente. Desculpem. O valor do hidratante firmador da Salve está em promoção. Era R$99, eu paguei R$99. Agora está R$89,90 no site. Hum, R$10,00 de promoção. E o hidratante antioxidante está R$89,90. O mesmo preço, tá? Ambos têm, deixa eu ver quantos ml. 35 gramas. Esse tem 35 gramas e esse também. Tá em gramas em vez de ml, tá? As embalagens são diferentes em tamanho, mas o volume é o mesmo. Gente, são paixõezinhas minhas. Eu gosto muito. A marca da Salve, ela surgiu com uma proposta muito legal. É uma marca totalmente cruelty-free, vegana. Ela tem selo da Eu Reciclo, ou seja, as embalagens são totalmente biodegradáveis. Tem selo do I'm Green, que protege e ajuda o meio ambiente. Então, assim, essa marca é muito legal. Ela é 100% brasileira, 100% mesmo, inclusive embalagens e tudo mais. Então, tem meu coração. Se ficou alguma dúvida, como eu já falei antes, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu posso responder para vocês à medida do que eu conhecer, tá bom? Sugestões também de algum outro produtinho que vocês queiram que eu prove, teste, etc. Deixa aqui embaixo que a gente vai se falando. E até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal!